Sinceramente, haverá uma retaliação. Lapino, Tanaice Neutro, preparam-se. Vocês vão arrepender-se por terem tocado no rosto do ancião. E quem voltar a cometer depois dessa retaliação, tudo pode acontecer. Lapino, Tanaice Neutro, conhecemos onde vocês vivem. Ouvem bem, haverá retaliação e vai ser bem pior do que vocês fizeram no ancião. Nós somos ativistas, nós entramos no ativismo, não fizemos contrato com ninguém. Não temos que dar satisfações a ninguém. Qualquer coisa que nós virmos a público, qualquer entrevista ou conferência de imprensa que nós dermos, Nós não temos que justificar a ninguém porque é que nós dermos, quais foram as razões que nos fez fazer a tal entrevista ou conferência de imprensa. Então, brevemente, haverá uma retaliação. Nós vamos vos mostrar. Se vocês são bandidos, Lapino e Tanaice Neutro, se vocês são bandidos, se vocês estão a serviço de um partido político, Vamos vos mostrar como é que se faz uma retaliação de verdade, como é que se bate alguém. Vamos vos pegar e vocês vão ver. Brevemente, aguardam. Mas o caso já está na justiça. Está na justiça. A justiça vai fazer a sua parte. Tchau.